Hello, galerinha do quarto ano! Aqui é a Teacher Gabizinha, e na aula de hoje, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia aprender sobre os meses do ano. Mas antes de começar a explicar sobre isso, vocês lembram qual foi o assunto da aula passada? A gente aprendeu sobre as estações, lembram? E vocês lembram como que fala estações? Seasons, isso! Antes de começar a aula, vamos lá revisar as estações do ano, que são quatro, né? Four seasons, então vamos falar lá. Winter, que é inverno, é o que a gente tá vivendo agora, né gente? A gente tá muito frio, então a gente tá no winter. E daí depois? Spring. Spring é primavera, lembra lá. Spring é depois do inverno, tá? A gente entra na primavera dia 23 de setembro, tá bom? Depois de spring vem summer, verão, que eu particularmente acho a estação my favorite season, minha estação preferida, tá gente? E é de vocês, qual que é? E por último, fall, que é outono, tá? Então, lembra lá. Winter, inverno, spring, primavera, summer, verão, fall, outono. Quatro estações, tá bom? Lembra lá, a gente aprendeu isso na aula passada. Agora vamos para a página 15, aprender o conteúdo da aula de hoje, que são os 12 meses, tá? Os meses do ano. Vamos lá. Então, o calendário que tá ali é de 2015, né? Então, não dá pra gente usar mais esse calendário, porque a gente tá em 2021 já, né gente? Mas, vamos lá falar os meses do ano. Eu falo, tá bom? E vocês repetem, tá? Então, vamos lá. January, janeiro. Tá na ordem, tá? Eu vou falando na ordem. janeiro, fevereiro, março e assim vai indo, tá bom? February. Fevereiro. É um pouco enroladinho pra falar, né gente? Mas, quanto mais treina, mais o jeito pega, tá? March. Que é março. April. Abril. May. Maio. June. Junho. July. Julho. August. Agosto. September. Setembro. October. Outubro. Novembro. Novembro. Dezembro. E por último, dezembro. Dezembro. Isso, ó. Então, esses são os meses do ano, tá? Lembra lá. January. February. March. April. May. June. July. August. August. September. November. December. Vocês estão vendo que é bem parecido, né? É bem parecido, parece que é quase igual. Os meses em português e os meses em inglês, tá bom? Agora, vamos lá para a página 16, fazer uma atividade, tá bom? Essa atividade ali, number one, tá escrito, draw according to what you hear. Então, vocês vão desenhar de acordo com o que vocês escutam, tá? Na letra A, vocês estão vendo que tem a letra A, B, C e D, tá bom? Então, na letra A, eu vou pedir para vocês desenharem uma coisa e na linha embaixo do quadrinho branco, vocês vão escrever o que é, tá bom? Vocês vão desenhar as quatro estações. Então, na letra A, vocês vão desenhar winter. A estação winter. Que estação que é essa? Inverno, isso. Então, desenha lá o inverno. Se quiser desenhar de neve. Aqui, a gente, em Jagoreiva, não neva, né? Mas se vocês quiserem desenhar neve, se quiser desenhar um boneco de neve e tal, ou se quiser desenhar uma pessoa assim, toda filurenta, com um monte de roupa, pode desenhar. O inverno é de vocês, tá bom? Então, lembra lá. Winter, inverno. E escreve ali embaixo, tá? Escreve winter. Se não sabe como que escreve, volta na página 14, tá? Que está escrito lá. Agora lá, letra B. Vocês vão desenhar spring. O que é spring mesmo? Qual estação que é? Primavera. Primavera, isso. E a primavera is the season of the flowers. É a estação das flores. Então, desenha lá a primavera de vocês. A primavera com flores, com abelhas. A primavera do jeito que vocês quiserem. Lembra lá de escrever spring na linha aí de baixo, tá? E lembra que spring é primavera. Vamos para a letra C. Vocês vão desenhar a estação summer. Que estação que é essa? Verão. Verão cheio de sol, né? Lembra lá como que é sol. Sun. Então, é um verão ensolarado, né, gente? O verão é calor. Então, desenha lá o verão de vocês. Lembra lá de escrever summer na linha de baixo. E por último, a última estação fall. Que estação que é essa? Outono. Isso mesmo. Então, vocês vão desenhar a outono de vocês. Outono, geralmente, é a estação que muitas folhas caem. E que as folhas começam a ficar amarelas. Não ficam mais verdes, né, gente? Então, vocês desenham a estação do jeito que vocês quiserem. Em todas as quatro estações, vocês desenham as estações do jeito que vocês quiserem. Mas lembra de escrever embaixo, tá bom? Que estação que é. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo da aula de hoje. Lembra lá das estações. Porque na aula que vem, a gente vai usar esse de novo. Tá bom? Espero ver vocês na aula que vem. Um beijo e tchau, tchau!